Fala, gurizada! Fala, gurizada! Aconteceu, sim! Que coisa maravilhosa! Ele está fora! Vida nova no Internacional! Vambora, gurizada! A atualização das informações do Inter a partir de agora, tudo que de importante aconteceu. Chegou a hora do resumão do dia, também conhecido como Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta! Vamos nessa, gurizada! Primeiro, lembrando para você baixar o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. O melhor do mundo de graça. O aplicativo da OneFootball para tu baixar agora no teu smartphone não custa nada por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. E tu vai ter a atualização dos jogos minuto a minuto, tudo o que está acontecendo de mais importante e tal. Tu vai lá e tu diz que tu é colorado. Tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do Inter. Hoje tu seria notificado com tudo o que aconteceu. Baixe agora o aplicativo da OneFootball no teu smartphone de graça, não custa nada, nesse link que está aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Vamos embora, gurizada? Primeiro assunto, a demissão do Medina, né? Foi um erro tê-lo contratado, foi um erro não tê-lo demitido depois do jogo contra o Globo, foi um erro não tê-lo demitido na final, quando não chegou a final do Gauchão, foi um erro não tê-lo demitido quando empatou com o 9 de outubro, e ontem mais um fiasco e não aguentaram. A pressão foi grande interna no Internacional, e depois de uma reunião que desta vez não foi tão longa assim, o Inter informou oficialmente, no começo da tarde de hoje, a demissão de Alexander Medina. Um trabalho horroroso, um dos piores da história do Inter, dentro de um processo de convicção dessa direção, de contratar treinadores estrangeiros inexperientes, que afundou o Internacional. Esse projeto da direção afundou o Internacional, mas ele saiu, antes tarde do que nunca, né? Ainda dá tempo. O Internacional tem uma sul-americana, que o time que é líder, o Inter ainda pega duas vezes, e um campeonato brasileiro que só teve a primeira rodada. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos para o outro assunto. Primeiro eu quero dizer o meu nome. Depois eu vou dizer o que está acontecendo no Internacional. O meu nome. Meu nome é Odair Helman. Acho o nome ideal, ia organizar o time defensivamente, e certamente não iria cair. O Odair Helman está no mundo árabe, e custa 10 milhões de reais para tirar ele de lá a multa recisória. Ah, e gastar 10 milhões de reais? Cara, caro é cair para a segunda divisão. Aí o prejuízo é 250 milhões de reais. Então, assim, o que tem que gastar para não cair, tem que gastar. Já se gastou. O Inter está pagando 5 milhões e meio de reais agora a multa recisória do Medina. Mais não sei quanto do Aguirre, mais 10 milhões do estagiário espanhol do começo do ano passado. Isso sim é caro. Isso sim é caro. Então, assim, busca o Odair Helman. Os outros nomes citados neste momento, vamos lá. Os outros nomes que eu... Vamos por partes. Os outros nomes que são preferências da torcida neste momento. Mano Menezes, Lisca e Cuca. Desses quatro nomes, qualquer um me serviria. Qualquer um me serviria. Então, já deixo bem claro aqui o meu posicionamento. Aí agora nós vamos dizer para vocês o que está acontecendo no Internacional. Há uma divisão grande de opiniões. Paulo Altuori, o coordenador técnico, é a favor do nome de Thiago Nunes. Sim. Aquele que rebaixou o Grêmio no ano passado. Porque o Grêmio foi rebaixado no ano passado nas 10 primeiras rodadas. Quem rebaixou o Grêmio foi o Thiago Nunes. E o outro nome citado pelo Altuori, nas internas, é o do Alberto Valentim. Que eu também acho um treinador pífio. Mas, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, quer o Cuca. Mas é difícil convencer o Cuca neste momento. E o Conselho de Gestão do Internacional gosta muito do Lisca. Mas o presidente não acha que seja o nome neste momento. E o Altuori certamente não gostaria de trabalhar com o Lisca. Então, são várias pontas neste momento de opiniões absolutamente distintas em relação ao que vai acontecer no Internacional. Mais um assunto. Para a gente entender a cronologia do processo agora. O Inter joga no final de semana. O Inter joga no final de semana. Contra o Fortaleza. No Beira Rio, despedida do D'Alessandro. Para esse jogo, vai ser um técnico interino. Depois o Inter tem uma semana sem jogar. Deu sorte de ter uma semana sem jogar para o novo técnico já assumir e implementar o seu trabalho. Aí, no final de outra semana, retoma o Campeonato Brasileiro. E depois vem Sul-Americana de novo, em que o Inter passou a estar desesperado por vitória. Então, lá, já vai ter um novo treinador que o Internacional vai contratar. E aí, entra de novo a minha visão sobre o restante da temporada. Na Sul-Americana, nós temos esses dois jogos contra o Independiente de Medellín. Ainda, que é o time que é líder da competição. E nós temos um grupo que nós somos melhores em qualidade de jogador do que todos os outros. O Inter precisa jogar mais bola. O Inter precisa jogar mais bola. Campeonato Brasileiro, perdemos o primeiro jogo. Tenho muito medo desse jogo contra o Fortaleza no final de semana. Mas, de qualquer maneira, está no começo da competição. Nós não podemos errar, gente. Nós não podemos errar. O movimento a ser feito a partir de agora impede erro. Se o Inter escolher errado o seu treinador, o Internacional vai cair para a Série B. Não pode errar. O presidente Alessandro Barcelos tem que parar de inventar moda. Ele demoliu com o Internacional, com esses treinadores que ele contratou. O Inter estava vindo, beliscando o título com a Bel. Era só continuar que nós já seríamos campeões de alguma coisa. Destruiu com tudo. Devastador o que fez o Alessandro Barcelos. Ele não tem mais o direito de errar. Mas eu acho, tenho a impressão, que agora ele aprendeu. Gurizada, hoje à noite, geralmente, a gente não faz live, né? Que é sexta-feira. Mas nós vamos ter que fazer, né? Vocês estão pedindo, nós vamos fazer. Tem live hoje às 8h30 da noite. Tchau. Tchau. Tchau.